Apera! Música O relângio sem ordem lá Tudo tem que terminar assim E pelo menos seja até o fim A gente não tem nunca mais que terminar E vai pagar as contas desse acopagão Te dar a mão e trazer a tona pra respirar E vai chamar meu nome O dinheiro que dá, dito o dinheiro pra pagar o ar Amanhã só é hora de dormir Nesse nosso olho sem ordem lá Mas tudo tem que terminar assim E pelo menos seja até o fim A gente não tem nunca mais que terminar Quem vai pagar as contas desse acopagão Te dar a mão e trazer a tona pra respirar E vai chamar meu nome Pra eu te estudar Te pedir pra pegar a mão e trazer a tona pra respirar Amanhã só é hora de dormir E esse nosso relógio sem ordem lá Tudo tem que terminar assim E pelo menos seja até o fim A gente não tem nunca E esse nosso relógio sem ordem lá Amém.